Oração da manhã e para todo dia 3 de junho de 2023, sábado, proteção de São Bento contra todos os males, para você e sua família, amém. Seja bem-vindo ao canal Orações Espiritualistas, e receba as bênçãos de proteção, prosperidade, saúde e graças de Deus Pai, Todo-Poderoso. Nós oramos por você. Queridas e queridos, bom dia a todos. Hoje é mais um dia que você tem para buscar a realização dos seus sonhos. Vamos iniciar o dia com bons pensamentos, orando e agradecendo a Deus. Que seu dia seja abençoado com as maiores graças e alegrias do Senhor. Somos muito gratos pela vida que Deus nos deu, pois cada dia é uma nova oportunidade para realizarmos boas ações e ajudarmos nossos semelhantes. Nossa frase do dia é, seus planos viram certezas quando você os coloca nas mãos de Deus. Sempre que planejar algo, tome todas as providências necessárias, mas não se esqueça de colocar tudo nas mãos do Senhor, pois sua sabedoria é infinita e Ele sabe sempre o que é melhor para todos. Tudo o que ocorre depende da vontade de Deus. Amém. Escreva seu nome, de seus entes queridos e seus pedidos nos comentários. Amém. 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 e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus, Santa Maria Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Mantra de sábado, eu sou grata por este dia e por todas as bênçãos que ele traz, assim seja. Mantra do mês de junho, sou uma fonte de crescimento e renovação, a cada dia, manifesto minha força interior e minha paixão, enquanto floresço em todas as áreas da minha vida, crio um mês de abundância, amor e felicidade, assim seja. Mantra de 2023 O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023, e para sempre. Assim seja, amém. Agora a sua vida está protegida, amparada, fortalecida, e próspera, em nome de Deus. Reze conosco, diariamente, para assim permanecer. Sinta-se bem, sinta-se, perfeitamente bem, assim seja, amém. Permaneça conosco em oração, deixando seu like, se inscrevendo em nosso canal, e compartilhando esse vídeo, que o Senhor te abençoe agora e para sempre. Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL